E aí jovens, como senhores e senhoras então, eu espero que bem, olha onde a gente está hoje, simplesmente num fucking planeta alienígena, no Returnal, diretamente do nosso queridíssimo e poderosíssimo, Playstation 5, eu vou fazer um ciclo aqui, pra gente dar uma olhada nesse game, que esse game é fantástico, e eu tô preso aqui, maluco, nesse, nesse boss aqui, nesse, no, no, no Nemesis, ele tá foda, irmão, simplesmente, está insano de passar desse boss, até uns 3 dias que eu tô tentando passar essa porra e não tô conseguindo, eu sempre chego no último estágio do boss, é o mais difícil, né, sempre é o mais difícil, e faltam detalhes, não, na última, cara, eu não peguei o negócio, o Paulo, tá vendo, esses detalhes assim, meio zoados, né, que eu deixo passar, deve estar prejudicando minha gameplay, enfim, eu sempre chego no último estágio do boss, e simplesmente, ele ativa o modo, o modo OP, e eu não consigo passá-lo, é muito tenso, às vezes eu acho que eu não tô indo com, com, tipo assim, com, com coisa suficiente, né, com poder suficiente pra enfrentá-lo, mas às vezes até que eu tenho poder suficiente, eu só não, tipo assim, não consigo, maluco, aí tá bom, tomei um hit de bobeira ali, custo de fabricação é de 15%, não, não tô afim disso agora não, irmão, eu quero achar o boss, eu vou direto no boss, mesmo com esse, com esse, que eu não tô tão equipado assim, mas a gente vai dar um rolê lá, bom, essa câmera aqui, eu não vou pegar essa câmera agora não, porque ela é a câmera de HP, se eu tiver chegando lá perto do boss, e eu tiver ficando sem HP, eu volto aqui, então TP ele mesmo, deixa ele aí pra depois, cara, esse jogo aqui, eu tinha começado a jogar, eu já tinha um tempo que eu queria jogar ele, só que, ele tava muito caro, né, presentão pra pagar no jogo, tava foda, né, e aí veio a querida nova plus, e simplesmente colocou ele lá, maluco, tá aí, aí não teve jeito não, aí eu fui obrigada a vir pra ele, aumenta a eficácia de reparo, aumenta a chance de encontrar itens malignos, isso aí, padrão, né, mano, itens malignos, o que mais a gente acha aqui nessa porra, e aí, velho, apareceu ele na plus, mano, na plus, na deluxe, eu acho, na extra, não sei, falei, agora, vai ter jeito não, agora eu vou ter que jogar, velho, tipo assim, por ser um dos primeiros exclusivos do P5, cara, e eu, claramente, estou achando um game espetacular, velho, assim, eu não sou bom em roguelikes, isso aí é um pato incontestável, né, velho, roguelikes não são muito minha praia porque eu sou ruim, mas assim, esse game aqui, mesmo eu sendo ruim, eu ainda continuo tentando, tá ligado, porque ele não é um game tão difícil assim, a questão é mais é prestar atenção nos detalhes, tá ligado, como todo roguelike, né, tipo assim, ele é um mega game super produzido, né, com história, o cara, puxando muita atenção, aí, sem contar que graficamente, ele é maravilhoso, apesar de, como eu falei, ser ainda um dos primeiros exclusivos do P5, mas com o tempo, você pode ter certeza que o padrão vai melhorar muito, apesar de estar muito bom, na verdade, né, e outra coisa também, velho, mirar no controle, irmão, Jesus Cristo, eu já falei sobre isso uma vez, eu acho, subindo no controle, porque eu sou jogador PC, né, velho, PC, meu irmão, tecla de mouse, é só alegria, né, e aqui jogar, mirar no teclado de mouse, é, cara, é difícil, cara, pra quem não tá acostumado, é difícil, mas com o tempo a gente pega, e eu vou dar só uma, eu vou dar só uma farmada aqui, velho, não, isso aqui eu não posso reduzir tanto o combate corpo a corpo não, senão eu tô fudido, eu vou dar só uma farmadinha leve, pra eu não ir no boss, né, sem nada, né, velho, esse, esse boss aqui, tipo, quando eu, como eu falei, quando eu chego no, no terceiro ato dele, é foda, maluco, na terceira parte dele, é muito pico, velho, ele é muito forte, e tem aqueles lasers que ficam passando aí nas plataformas, velho, carabina taquiomática, pega a carabina aí, porra, é, como é que eu vou abrir a caçadeira, porque ela é, ela é, é muito coisa, velho, é muito, vou levar essa aqui, que apesar de ter um profissional menor, ela tem muitos de dano, a caçadeira é tipo uma dose, tá ligado, e esse boss aqui, como você luta com ele, é distância, é muita distância, é meio que, meio que, uma arma de longo alcance é melhor, né, eu acho, pelo menos, né, vamos lá, ó, o bosta tá pra lá, eu não vou nem, não vou nem entrar naquele portal, eu não consigo que vai dar merda, eu vou nem tentar esse aqui portal, não, o bosta tá pra cá, já, ó, só bem que, não é que o bosta tá pra cá, né, que você tem que passar uma puta da plataforma inteira pra chegar lá em cima do boss, torcer pra ninguém te assassinar, ai, ai, nossa, achei que ia tomar dano agora, eu tava querendo achar aquela plataforma que faz a gente reviver, você usa o ether pra reviver, só que, eu não sei se eu vou achar ela aqui agora, maluco, ela, pra ver que ela tá lá em cima, eu não vou subir lá em cima, velho, na moral, esquece, eu tô lá em cima não, velho, com 75% de dano de arma pra cá, 200, eu bônus pego, bônus máximo, 500%, ó, é bom, hein, bom, eu tô com um potion aqui de HP, se for um, eu vou usar, eu vou purificar ele, porque como eu tenho seis ainda, dá tempo de eu, sai, sai, nossa senhora, esqueci da porra do olho, olho de Sauron, vai, vamos direto no boss, vamos lá, porque eu quero é sangue no olho, maluco, cara, o level design desse filme, o que? Parece que eu tô jogando um filme do Alien, maluco, é muito bom, velho, olha isso, bom pra caralho, eu nem sei com que coisa que eu tô, eita, desses, desses caras que tem escudo é foda, velho, essa galerinha de escudo, que só dá pra você arrancar o escudo no, 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 eu vou usar meu sifio, velho, tento muito aí, mas, vou precisar usar essa porra, agora eu quero saber depois como eu faço pra poder entrar na água, maluco, porque tem uma, deve ter um upgrade aqui, deixa eu entrar na água, porque, geralmente, quase sempre aparece itens debaixo da água, submersos, deve ter algum, alguma coisa aí, velho, deve ter, tem um, tem um negócio de HP ali, ó, deve ter algum upgrade aí que me permite submergir, tá ligado, vou ver se eu consigo chegar no boss rapidamente, porque essa parte aqui é foda, maluco, cheio de armadilho, caralho, não tô com chave não, tô sem chave, cheio de armadilho, cacete, talvez tem uns, tem uns, tem mais um aqui, qual que é esse aqui que eu não dei pra lá, resina maligna, pega aí resina, difícil, hein, pulo, 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 nossa, pega mais um, pega essa aqui também, pega, 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 aí pulo errado, nossa, agora pulo errado, nossa, duas vezes me safei, bora direto no boss, caralho, ah, caralho, eu não sou muito bom com coisas simétricas, não, é verdade, é essa, pega lá em cima, eu uso o sifão, já era, eu tô com, eita, eu não tô com sifão, mas não, eu tô com adrenalina, eu acho, mas beleza, tá valendo, tá ligado, eu não sou muito bom com coisa muito assimétrica, não, vai, tô com o barco aí, irmão, bora, 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 selena, vai ter um combatezinho aqui, bom lado, tomo, tá vendo a carabina que ela, ela é tipo uma N94, tá ligado, do, do B, ela, ela começa atirando devagar, depois aumenta o Rage of Fire dela, se você for olhar bem, não é uma coisa tão ruim assim não, porque ela chega no final com Rage of Fire altíssima, ela só tinha que demorar um pouquinho mais pra poder, pra poder esquentar, aí assim é muito pícaro, Bom, eu não vou adiantar, eu não vou enrolar demais, não, eversor termogênico, esse é melhor que a carabina, na moral, pra esse boss aqui, pelo menos é, né, cadê o, cadê o, bora, vamos subir, vamos subir, vamos subir, e eu vou deixar um monte de coisa pra trás, porque eu quero ir no boss direto, velho, eu não tô, eu não tô com muita paciência não, tá ligado, Tá correndo por que, irmão? Fala aqui Nossa senhora, velho É muita vontade de me matar, né, na moral Ixi, agora tem uma torre, filha da puta ainda, meu cara, ele tá lá longe Boa, garoto Nossa, esse bicho aqui é chato, mano, pô, que pariu, tô até vendo já Mas é isso aí, né Precisamos lutar pra chegar lá em cima Nossa, mas tem gente demais aqui Corre, 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 corre Eita, porra Tomei dano ainda de bobeira, hein Eita, mais um Nossa, velho do céu Nossa, que o jogo ficou mais difícil depois de um tempo Cacete, velho Eu tô com um bônus de... Ah, eu vou ter que fazer com a parada lá De voltar lá naquele... Lá naquele TP lá e pegar o... e pegar o Regi, hein Aproveitada, velho Fazer o quê? Eu cheguei no boss aqui mesmo, o boss é aqui em cima Eu acho que tem um TP aqui Deixa eu ver aqui em cima Não, não tem um TP aqui Eu vou ter que voltar lá embaixo Tem um TP lá de baixo mesmo Achei que tinha um TP aqui em cima Eu não vou gastar meus obolitos Senão eu vou perder meu bônus de dano Bora lá Agora eu só tenho que lembrar onde é que é o lugar lá, velho Puta que pariu Tô muito bom com... 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 com mapas não, velho Onde é que era, hein, bicho Aqui, ó, acho Vai consertar de primeiro? Ah, moleque Memória fotográfica, porra Aí aqui eu recupero meu HP Agora eu volto de jeito bom É claro que os caras jogam uns... Uns bichos aqui pra tretar comigo, né, velho E os mais chatos ainda Toma aí, ó Agora eu vou no... Eu vou no boss, maluco Bora Aqui, pô Sobe mais câmera, porra Mas por que eu não tô conseguindo subir lá? Aí, ó Mexi com a câmera também com o analógio Pelo amor de Deus, vai me ajudar, hein Fui colocado um mapê mais simples, né, velho Agora vambora Agora é da verdade Vou tacar meu... 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 meu adrenalina no 5 aqui Esteroides anabólicos Agora acabou Hora da verdade agora Caralho, e esse boss aí? Nossa, ele tá me fazendo uma raiva Já tem um tempo passo Já, velho, tá foda, mano Já tem um tempo já Se eu matar ele aqui agora gravando Vai ser sacanagem, velho Que eu tenho aqui, pistola modificada, velho Vou ter que usar meu inversor, porque... Esse inversor pra acertar de longe é melhor Vai, pula aí, pula aí O problema é que meu inversor tá com... Três mísseis só, né, velho Puta que pariu, hein Nem que eu te pego no melhor, hein Corre, 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 corre Já tomei uma porrada ali, já tomei duas Caralho Vem que eu não trouxe nem um, nem um, nem um Eu só trouxe o cifão de dano Segura o cifão aí Eu vou deixar pra usar meu... Ai, caralho E o time dessa porra Esses bichos aí É foda, velho Uma porrinha também Vai já Boa, garoto Tem que se concentrar Em escapar desse hit E escapar dos projetos ainda É foda, né, velho A coordenação motora não vai tão longe assim, não, velho Vai, primeira, primeira parte Vai, 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 garoto Aí, garoto A primeira e a segunda são mais simples Vai, a terceira Onda, mano A terceira Puta que pariu Vai lá, um ali A terceira é sacanagem Cadê, 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 cadê Eu sei que eu tenho que usar minhas paradinhas Pra cá Vai voando aí Não, cara Eu saí do lugar Nem era pra eu ter vindo aqui Vai pra lá, ó Aí, garoto Bora, Selena Essa é Selena ou Selena Eu nunca lembro o nome dela Nossa, já começou apanhando já, né Pau Que pariu Nossa, errei o time do vai carregar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Bom que é assim Pelo menos Pelo menos Quando eu tomo dano Eu tenho meio que um Spawn Protection ali, né Eu vou usar meu Ganderalina aqui agora Se não que eu Vai, vai, vai Tem que pular dessa porra Eu tô tomando dano aqui Eu não sei de que mais não, né Ah, o bichão mudou de lado, velho Puta, que pariu Eu ter vindo sem cura também Foi uma burrice Caralho também, né Acaba com a fase 3 dele aí, irmão Fase 3 não Fase 2, né Já tem Agora 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 Esquece, velho Metade da gabeza Terceira fase É pica demais E aí, fodeu Aí Puta que pariu Essa parte é foda, maluco Tô caindo Cadê a sua plataforma? Tô caindo Cadê, 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 cadê Garoto Essa parte aqui é muito fácil Jesus amado É que não adianta não, velho Tem que chegar perto dele Não adianta tentar acertar de longe Não, que eu não consegui, não E esse laser também É uma sacanagem Caralho também, velho Eu tenho que saber A hora de escapar desse laser, velho Porque o que me matou Da outra vez que eu tentei Tentei combate com ele Com essa porra desse laser Sai, 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 laser Ah, disso só as plataformas não, irmão Caralho Já tá difícil Já se faz isso aí Eu acerto ele aqui Não acerto, né Tem que chegar mais perto, velho Boa, boa, oceleno Bora Ai, cara É preciso da plataforma Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Ah, ele me joga pra longe, velho Caralho É muito tensa Essa parte Puta que pariu Agora, como é que eu escapo Disso aqui, agora Boa Agora eu escapei Da outra vez Não vou escapar, não Ah, qual é, velho É muito covarde Essa porra, velho Esse laser também É maluco Puta que pariu Ah, ele já pegou em mim Ah, agora fudeu Stonewitch Vai, 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 vai Eu com o Hit E ele vai pegar a P cheia Vai, vai, vai É isso aí, meus jovens Nós vamos ficando por aqui Põe na conta Ele é vigi Sei lá, quantas vezes eu morri Pra essa porra Desse, desse Boa É isso aí, senhores E senhoras Esse foi Returnal No Playstation 5 Se você tem aí A PSN Plus Extra Ou Deluxe E joga essa maravilha E eu vou continuar tentando Uma hora eu termino essa porra Aquele abraço Fui E eu vou continuar tentando O que é isso?